Você meu amigo de fé, meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Olá, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, bom dia criançada, sejam bem vindos Está no ar mais um programa Amigo Feliz Nessa manhã de domingo maravilhosa, com a Glísio Costa ao vivo para todo o Brasil Onde você estiver me assistindo, aquele abraço, aquele ótimo domingo para você e toda a sua família, tá bom? E domingo passado mostramos aí a história da dona Dinorah Ela estava precisando aí de um tanquinho e uma cama para dormir Não é isso? A gente fez uma vida na internet, todo o Brasil assistiu a gente E teve gente, teve amigos que fez a doação E a gente foi entregar a Glísio Costa e toda a equipe da TV Show Eu quero que você assista comigo ao vivo Pode rodar Esse é amigos do programa Amigo Feliz Domingo passado, a gente esteve na casa da dona Dinorah E ela fez um pedido para a gente Um tanquinho e uma cama Hoje a gente está aqui, mas para fazer a entrega para ela Tudo bem né Dinorah? Boa tarde Tudo bom, boa tarde Só melhorou um pouquinho? Melhorei, melhorando É? Graças a Deus vai dar certo Vai dar certo Muito obrigado a senhora pelo carinho, entendeu? E a gente ganhamos uma cama, um colchão e um tanquinho para a senhora Tá Mas aí é o seguinte, a gente chegou aqui, a senhora já ganhou Já ganhei Não é isso? E eu queria pedir a permissão da senhora para a gente doar para outra pessoa Pode doar para outra pessoa que precisa Então E é o seguinte, eu queria agradecer aqui o pessoal que mandou para a gente Deixa eu ver aqui A Luana Prata Não é isso? Muito obrigado pelo carinho Doou o tanquinho para a gente A Lorena e seu esposo e o Fernando Muito obrigado do Valente Melo Doou para a gente o tanquinho Vem, tem pessoa boa Tem muita gente boa Não é isso? É, tem muita gente boa Então, eu queria que a senhora recebesse da gente Uma cesta básica que a gente trouxe para cá, para a senhora Tá Não é isso? Pode deixar A senhora recebe? Recebo Então tá bom, o tanquinho, mas a cama a gente vai doar para outra pessoa Pode doar E a cesta básica a gente deixa aqui para a senhora Pode ser? Pode ser Então é o seguinte, quero agradecer o sacolão doitivo Dois mil, muito obrigado A casa de ração dois mil, muito obrigado Beirute Lanches Só Trequinhos Auto Mecânica do Índio E a loja Informática dois mil Muito obrigado pelo carinho Está aqui nós aqui Mas se entregando para a dona de lourar Não é isso? Ficou satisfeita? Fiquei satisfeita Aqui nós entrega de verdade Entrega de verdade Com qualquer coisa eu falo para você É isso aí Obrigado querida Tudo de bom Para você e todo o Brasil Beijo Está aqui entrega para a dona de lourar Com Deus minha querida Com Deus também É isso aí Aqui a gente entrega de verdade O que você manda Será entregue para a pessoa carente É isso aí Tá bom? Muito obrigado a dona de lourar Pelo gesto de carinho Não é isso? Ela ganhou aí essa semana A cama e o tanquinho E pediu que a gente doasse O nosso tanquinho A nossa cama Para outra pessoa carente Tá bom? Dona de lourar Um abração para a senhora Muito obrigado por ter recebido A gente e a nossa equipe E que gesto de carinho maravilhoso Parabéns para a senhora Muito obrigado pelo carinho Que Deus abençoe a senhora Que a senhora consiga Muitas coisas boas para a sua vida Para o seu sobrinho Para a sua irmã Né? Deus abençoe a toda a sua família Dona de lourar Cidade de Uberaba Minas Gerais Aquele beijo da Clício Costa Viu querida? E é o seguinte Eu quero agradecer Os parceiros amigos Meu amigo O Wesley do Sacolão 2000 Muito obrigado Casa de Ração 2000 Meu amigo Rodrigo Muito obrigado Olha só Só Trequinhos Meu amigo Paulinho Muito obrigado pelo carinho Meu querido Ó Auto Mecânica do Índio Muito obrigado Meu amigo Wilson Abração para você Tudo de bom Olha só Tem mais Beirute Lanches Muito obrigado Patrícia Meu amigo JM Muito obrigado pelo carinho Olha só Informática 2000 Muito obrigado pelo carinho E sempre com a gente aí E para você Que é empresário Que é amigos Que escuta Que veja o nosso programa Venha fazer parte do seu corrente Alguém precisa da sua doação Do seu gesto de carinho Vem para cá E aqui a gente mostra de verdade O que você manda Será entregue Para a pessoa indicada Tá bom? Programa Amigo Feliz Volta domingo que vem Aguardo você Em mais uma casa De uma família carente Vamos fazer um amigo feliz Seja lá o qual for Vamos fazer ele feliz Tá bom? Beijo Brasil Ótima semana para você E toda a sua família Que Deus abençoe Você Volta domingo que vem Tchau Brasil Tchau Obrigado Senhor Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Amém.